E um erro médico causou a amputação de parte do dedo da pequena Lara Adriana Oriveira de Souza, de apenas um ano e oito meses. O caso aconteceu no pronto-socorro infantil de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na última terça-feira. Ontem, os familiares da criança registraram um boletim de ocorrência e afirmaram que a unidade de saúde demorou para esclarecer o que havia acontecido. Lara foi levada ao pronto-socorro para tratar de uma picada de inseto na testa que estava inflamada. A equipe médica prescreveu um antibiótico e soro e precisou fazer um acesso intravenoso na mão direita dela. Eles enfaixaram a mão da Lara para que ela não retirasse o equipamento. Na terça, uma técnica em enfermagem cortou um pedaço do dedo mindinho dela com uma tesoura quando foi retirar esse acesso. Ela ainda foi levada ao centro cirúrgico, mas já havia perdido esse pedaço do membro. A menina permanece internada na unidade de saúde e está com o quadro estável. A família estuda transferir a criança para outro lugar. De acordo com eles, Lara percebeu a amputação assim que acordou e ficou bastante assustada. Uma sindicância foi aberta para apurar detalhes do caso, que também está sendo investigado pela Polícia Civil.